Boa tarde aos ouvintes do Covibra, meu nome é Guilherme Simiel Gimenez e eu vou dar início à apresentação do Resumo Expandido, evolução da biomassa seca da parte aérea, proporcionado por diferentes plantas de cobertura de outono e inverno, que teve a colaboração do João Henrique Vieira de Almeida Jr., Vindicelar Sambat, Wagner Nascimento e Giliard Alazen. A utilização de plantas de cobertura vem ganhando adeptos pela sua eficiência em conjunto com o sistema produtivo direto, no qual esse sistema baseia-se em três princípios. Rotação de cultura, o não-revolvimento do sódio e cobertura permanente do solo. Conforme essa imagem, é essa a situação no campo em que buscamos. Uma boa produção de palhada, uma boa cobertura do solo. Se almejamos todos os princípios do plantio direto, então as plantas de cobertura têm um papel fundamental para o seu sucesso. Elas têm a função de proteger o solo através da manutenção da sua biomassa seca. Essas plantas são utilizadas em rotação, sucessão ou consorciadas em cultivos. Elas podem ser gramíneas, leguminosas ou brássicas e todas elas culminam na melhoria dos atributos físicos, químicos e biológicos do solo. É de extrema importância para tomar a decisão ter o conhecimento do acúmulo de palhada, da decomposição e disponibilidade de nutrientes por cada planta. O objetivo desse conhecimento foi avaliar o desempenho de três espécies de plantas de cobertura de outono e inverno. A via preta, como podemos observar na primeira imagem, se vê de centeio e da autovagia, verificando a evolução da produção de massa seca das culturas solteiras e em consórcio. O experimento foi realizado no município de Londrina, na Fazenda Escola da Universidade Estadual de Londrina, na UEL. O alinhamento experimental utilizado no experimento foi de blocos visualizados, em que foram implantados ou em tratamentos com quatro repetições. Com as culturas solteiras, aveia, aveia preta, centeio e naporrageiro, os consórcios do aveia preta, mais naporrageiro, centeio, mais naporrageiro e aveia preta, mais centeio. E o consórcio triplo, aveia preta, mais centeio, mais naporrageiro e o pousil. Aqui ao lado, a foto da nossa área experimental. A avaliação de acúmulo de milmassa seca da parte aérea foi realizada aos 30, 45, 60, 75, 90 e 75 dias após a emeadura. Para a coleta do material em cada avaliação, utilizou-se um padrão de madeira de 0,5 por 0,5 metros, como podemos ver na imagem ao lado. As plantas foram feitas no corte rente ao solo. Elas foram posicionadas no saco-papel identificados, logo em seguida levadas a uma estufa a 55 graus Celsius por 72 horas e depois feita a apesagem. Os dados foram transmitidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Scott Knotch, utilizando o programa estatístico CISVAR. Após isso, obtivemos as médias e, com as médias, criamos um gráfico para um melhor entendimento, uma melhor apresentação dos resultados. Aos 30 e 45 dias após a emeadura, os resultados mostraram que os tratamentos, tanto das culturas solteiras quanto as consorciadas, não diferiam entre si. Em média, os acúmulos de biomassa foram de 0,9 a 2,1 megagramas por hectare aos 30 e 45 dias após a emeadura, respectivamente, e podemos notar o incremento significativo de massa seca nos tratamentos NABO e consórcio triplo. Os valores médios de acúmulos de biomassa seca da parte aérea para esses tratamentos, aos 60, 75 e 90 dias foram, respectivamente, 3,17, 4,8 e 5,5 megagramas por hectare. Esse resultado muito se deve ao fato do crescimento inicial muito rápido do NABO e também da sua ramificação. Aos 105 dias após a emeadura, os tratamentos de centenho mais NABO e o consórcio triplo apresentaram os maiores valores de biomassa seca da parte aérea, com uma média de 7,3 megagramas por hectare, diferendo de todos os demais tratamentos, os quais apresentaram um valor médio de 5,4 megagramas por hectare, o que corresponde a 26% a menos que o consórcio contendo centenho mais NABO. Conclusão. Os maiores acúmulos de biomassa seca da parte aérea, aos 105 dias após a emeadura, foram medidos pelos tratamentos compostos por centenho mais NABO e aveia mais centenho mais NABO, com cerca de 7,3 megagramas por hectare. Os tratamentos contendo na forrageira e na forrageira mais aveia estabilizaram o acúmulo de biomassa seca da parte aérea a partir dos 75 dias após a emeadura, sendo boas opções de plantas de cobertura em períodos curtos. Porém, os demais tratamentos, o acúmulo de biomassa seca da parte aérea foi crescente até a última avaliação. Essas são as referências. Muito obrigado pela atenção. Obrigado por assistir.